A presidenta Dilma Rousseff decidiu manter Rodrigo Janot no cargo de Procurador-Geral da República. Janot é o atual Procurador-Geral e está à frente do órgão desde 2013. Pela Constituição Federal, ele pode ser reconduzido ao cargo por uma vez. Agora, Janot passa por uma sabatina na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. E se for aprovado, tem a permanência votada no plenário da Casa.